E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje a gente tá aqui pra reagir pessoas bonitas e gostosas do TikTok parte 6 7 meus amigos, 7, 7, 7, é isso mesmo que vocês ouviram É a parte 7, meus amigos, já tem 7 vídeos que a gente tá trazendo pra vocês Abraço Abraço, amigos, espero que vocês gostem, deixa aquele like Vai gostar Ai, ai Ai, até perdi o rumo, a gente tá fazendo live lá na NinoTV O link tá aqui na descrição, se você não é inscrito Se não tá seguindo a gente por lá, segue a gente lá Segue a gente no Instagram também, que lá a gente avisa as programações das lives, tá bom? Verdade, meus amigos E se você quiser estudar um membro Cobra Kai? Se torne agora Pra gente montar nosso nojo Então galera, se você mais não é um teatro, deixa a gente lá com a fortaleza e se a gente E ativa o sininho Pra não perder nada, quer que? É melhor que tô aí Então, bora fazer um vídeo Atenção, eu estou com o projeto de postar um vídeo por dia lá no meu Instagram Então se você quer acompanhar as baixarias, me segue lá Arroba Patrick Belmiro, é de grátis E aí, seus bulduin de subaco de cachorro, como é que vocês estão, de boa? Agora é a hora de ver pessoas bonitas e gostosas do TikTok parte 7 7, creio em Deus, pai, vai fazer até que parte? Enquanto a galera estiver assistindo, eu vou fazendo Enquanto minha namorada não endoidar e me matar de vez também, né? Ah, vocês viram? Temos um novo mascote aqui do canal É um gato de pelúcia, né? Comenta um nome pra ele aí, um nome legal, viu? Que eu vou dar uma olhada e boto o nome dele, tá certo? Valeu, é nóis Já peguei aqui meu porrete, espanta demônio E vamos começar Eu já ia falar, ó, bonita, mas não dança nada Começou meio travadinha assim, parecendo um Robocop Só que do nada meteu uma rebolada assim com flexa Que dá pra bater a massa de um bolo Só rebolando, batendo a massa, ó Eita, liga, a dançarina voltou Segura Sem querer ofender, mas que carinha de rapariga Chupadora de sei lá o que Nossa, Patrick, não julgue pelas aparências Eu não tô julgando pelas aparências, eu tô julgando a aparência É o que parece, gente, não quer dizer que ela é Ainda mais de óculos Gente, mulher de óculos, fica a cara daquelas atrizes, né? Atriz de dançar brega funk, mulher sem óculos Botou óculos Mas eu não sei, né? Vai ver a moça até da igreja Misericórdia Eu nem peguei meu porrete, porque esse porrete é fraco pra esse demonhão Pra afastar esses bichão tem que ser água benta Uma galinha da Angola manca da Patagônia E um porrete duas vezes maior que esse daqui Que esse não faz nem cosca, ó Ela fala Ai, que gostoso Ai, tá fazendo cosca Não adianta Demônio é um forte Ai, meu Deus do céu Vou ter que tomar um chamito com lactobacillus vivo Pra ver se recupera a minha imunidade Aquele aqui tá bem, né, rapaz? Deixa eu ver quantos anos ela tem aqui 38 anos de pura bunda Digo, saúde Eu falei saúde Deve ser horrível ser filho daquele aqui, véi Imagina as piadinhas dos amigos E aí, véi, ajeita tua mãe pra mim Ei, véi, você é seu padrasto, viu? Ó, eu só vou em sua casa se sua mãe tiver aí Todo mundo quer comer sua mãe Que coisa horrorosa Ó, meu Deus Demônio! Vai tipo as ondas do macamulhão Gente, uma bunda já faz estrago Cê imagina uma bunda motorizada Batendo as bundas Tu é doido Ai, tem gente que pergunta, né Por que você fica chamando as meninas de demônio? Por que é? Vem dizer que isso aqui não é do inimigo Isso aqui não faz o homem pecar Essas coisas balangantes, balançantes Aff, tava demorando a aparecer os pulguentes, né? Miserável Fih de uma pumba É o mestre dos malos Eu só não faço isso aí porque eu não tenho cabelo loiro O mundo é injusto, né, gente? Enquanto muito, eu só queria ter um tanquinho Esse maluco aqui escolhe qual tanquinho ele vai usar Não, hoje eu quero um tanquinho com quatro gomos só Não, agora eu quero com seis Agora eu vou mostrar aqui minhas costelas Sai pra lá, posso ir Tu é... Magia negra? Vinte e três O senhor tá sem bandoleira, amigo? Tô, senhor Uma altura dessa no campeonato O senhor tá sem bandoleira, vinte e três? Quer dizer, o companheiro seu cai no chão, baleado Se o senhor pegasse o fuzil, ia fazer o quê? Vai jogar no chão? Não, senhor Vai ferro Não, senhor Então bota a porra na bordo É como diz aquela música Morena do cabelo cacheado, da cor do pecado E hoje eu acordei meio bolado Nada contra loira, ruiva, nenhum outro tipo de cabelo Mas eu, eu, ó, eu, eu Acho mais atraente um cabelo em pretinho, tá ligado? Se for cacheado, então, aí, parceiro, ó Ai, minha pressão Olha, eu vou te falar uma coisa pra você Eu fico suado Nem eu pulando com ódio no pula-pula Não consigo pular mais do que o peito dessa mulher Tu é doido, macho Eu fico até coisado Não, 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 não Peraí, peri, 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 peri Que canela seca da miséria da desgrama é essa, véi? É um sabiá? O ruquito Mistura de ruque com mosquito Que é isso, pai? Bonitão, mas tem que treinar a perna também Daqui pra cima tá legal, mas A massa muscular foi toda pra rola Só pode Aí, o cara é bonitão, pô Estiloso, se veste bem Só falta fazer uns agachamentos mesmo aí, né Pra fortificar aqui o peptílio da perna Como é a conversa? A Kuma é a conversa? É a mesma pessoa? Não, não é não Vixe, gente, parece que é mesmo Viu que eu entrei aqui no perfil pra averiguar E é isso mesmo, olha lá Só tenho uma coisa a dizer Ô homem gostoso da miséria Ai, mas hoje ela não é mais homem Eu sei, bestado É só piada Vai, rato de coca-cola Agora o Marcos ouviu E saiu correndo Pensou, eu vou um monstro Eu vou o Zé Bedeu chamando ele Imaginei aqui se eu acordasse Com minha namorada do lado E ela olhasse pra mim E falasse Bom dia Eu falava É você, Cid Moreira Oh meu Deus Tá teimando, Mula Rosso Olha, se essa moça cortasse vários pedacinhos nessa bunda dela Matava a fome da África Isso alimentava um mendigo durante 10 anos Onde é que é isso, gente? Isso é um shopping, uma loja Onde é que é que eu quero ir lá? Por favor, alguém manda o nome desse local Que eu vou lá Toma vergonha, safado Você ter namorada Não, mas eu só vou lá pra elogiar o dono Porque eu adorei o piso Esse piso meio marrom assim Nossa, maravilhoso Não é por causa de menina não Que menina? Nem vi menina Mas é o piso lá que eu achei bonito E é isso, galera Se você se divertiu com esse vídeo Por favor, deixa seu like Ative o sininho de notificação Me segue lá no Instagram E assista meus outros vídeos clicando aí, ó Tchau Até o próximo Mas que é daqui, você morre Porque eu tô tentando Ai, que morre, meu Você vai nem falar Mas a sequência aí tá insana demais Tá daquele jeito A gente acaba aplicando com calor assim, ó Tipo, mano, é que em São Paulo, mano Tá um calor danado Deve tá quase 30 graus, mais ou menos É, tá, vai, né Mas, mano, gostei do vídeo, mano Um vídeo de qualidade, você gostou? Adorei também, amigos Vídeo de qualidade De qualidade? Muito bom, gostei Mano, muito bom, mano Porque E essas coisas que ele fala também Ai, gente Sim, mano, muito da hora, mano O céu azul é É... Calma, é, deixa eu ver Ai, meu Deus Vai pra puta que parede Mas o que você tá falando Que é o céu azul Se o sol não tá É o céu azul Desde quando o sol é azul O céu não é azul O sol É vermelho, então É preto Para! É preto Caraca É vermelho Eu entendi Ah, não Desisto Comenta aí o que você achou Se você se divertiu Chegou até aqui Espero que vocês tenham gostado Ó, outra coisa Marca Marca a gente Nas melhores partes Fala David Aqui é qualidade Se você não deu o céu de qualidade Se você não deu o céu de qualidade Estou dando o céu de qualidade Beleza? Abraço E se você chegou até aqui E gostou desse vídeo Muito obrigada Pelo seu like Pelo seu feedback Então Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau